Música Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem convosco. Portanto, eu volto hoje para fazer um vídeo ao qual vocês já não estavam muito habituados porque eu já não fazia muitos vídeos de lore sobre Guild Wars 2 mas aqui estou eu a fazer um vídeo que eu arrisco dizer que é o único porque ainda ninguém fez em português porque eu gosto muito de vocês e gosto muito da comunidade de Guild Wars em Portugal e portanto sinto necessidade de fazer alguns destes vídeos para vos explicar mais alguma lore, alguma história algumas side stories que possam estar agregadas à história do jogo principal. Portanto, hoje vamos estar a falar sobre a árvore genealógica da família real de Tyria ou seja, do continente de Tyria, do Guild Wars 2 e com isto eu vou-vos estar a explicar como é que esta árvore funciona como é que estas personagens estão ligadas como é que elas entram na história, etc, etc, etc. Portanto, eu vou-vos estar a mostrar agora a árvorezita eu tirei aqui um print screenzinho de uma página da Guild Wars 2 wiki isto diz-vos tudo, mas eu gosto mais de vos dizer as coisas assim e explicar-vos algumas coisas que possam não estar incluídas nas páginas da wiki das respetivas personagens. Portanto, tudo isto começa com o nosso Rei Dóric o primeiro, a máquina, o mito, a lenda não, estou a brincar. Isto começa com o Rei Dóric se vocês prestaram atenção ao artigo que eu lancei ontem vocês vão ver que eu falei muito sobre o Rei Dóric e o Rei Dóric foi, na verdade, o primeiro rei dos humanos unidos de todos os reinos em Tyria. Quando ele reinou só existia um reino portanto, era tudo junto Ascalon e Lion's Arts pertenciam ao mesmo reino Iori, inclusive. O que acontece é que o Rei Dóric foi obrigado a ir ter com os deuses para pedir ajuda durante a guerra entre as raças por causa da magia foi a primeira guerra conhecida em Tyria aliás, mentira, não foi a primeira guerra conhecida em Tyria mas foi a primeira guerra conhecida em Tyria com os humanos A primeira guerra conhecida em Tyria é a guerra das primeiras raças contra os Elder Dragons a primeira vez que eles acordaram O que acontece é que quando os humanos chegaram aconteceram todos os eventos de que eu falei no artigo que vos escrevi ontem e o Rei Dóric viu-se obrigado a ir ter com os deuses para pedir para eles voltarem a tirar a magia do mundo porque aquilo estava a provocar o caos e entretanto aquilo foi selado com o sangue dele e pronto, e assim o Rei Dóric faleceu e pronto, este foi o grande achievement da vida dele foi ter pedido a magia de volta a magia foi encerrada nas Bloodstones e apenas o sangue do Rei Dóric consegue abrir as Bloodstones é importante que vocês mantenham isto na vossa cabeça portanto, indo para a nossa árvore outra vez nós vemos que depois do Rei Dóric foram formados três reinos o Reino de Dor, o Reino de Ascalon e o Reino de Kraita que todos eles foram fundados por pessoas diretamente ligadas ao King Dóric ou seja, os filhos de King Dóric quem eram os filhos do King Dóric? bem, eu vou começar pelo Reino mais simples porque os outros Reinos são um bocado complicados e a história está muito ligada com outras side stories e etc portanto, vamos começar por Or que é o Reino mais fácil de explicar e em Or, o que aconteceu foi o seguinte o Rei Dóric teve três filhos que ficaram encarregues de governar Or que ficaram conhecidos como os Três Príncipes de Or o primeiro é o Príncipe Al-Zahed o segundo é o Príncipe El-Azal e o terceiro é o Príncipe Necandezar o Príncipe El-Azal foi o único que teve filhos pelo menos que se conheça e o filho conhecido do El-Azal é o King Zoran o Rei Zoran foi o primeiro Rei Dóric porque antes dele foram os Príncipes eles eram apenas Príncipes e dividiam o poder pelos três o Rei Zoran foi, na verdade, o primeiro a ser croado Rei de Dor e o principal achievement do King Zoran foi conseguir que a Marinha Dor ou seja, a Navy ficasse no seu auge portanto, os barcos Dor, a Marinha os conhecidos Sailors Dor ficaram no auge durante o reinado do King Zoran ele era conhecido como um mestre marinheiro e um dos achievements grandes dele também foi ter dado à Lady Glaive que era uma Corsair e à sua crew um refúgio em Or durante a Segunda Grande Guerra dos Corsários não há muitas referências à Segunda Grande Guerra dos Corsários contudo, vocês conseguem encontrar o navio da Lady Glaive parado em Salvoerre Cursa de Shore em Mausala Sea se vierem a Mausala Sea está lá um barco no meio da água é esse o navio da Lady Glaive foi aí que ele ficou parado ou seja, destruído e vocês podem lá explorar se quiserem entretanto, de volta à Family Tree vocês, depois do King Zoran têm o Rei Reza que foi o último Rei de Or e vocês conseguem encontrar o Rei Reza na vossa personal story quase no final quando vocês já chegam ao Or ele transformou-se num dos olhos do Zaytan é um Eye of Zaytan dos mais poderosos ele e a família dele foram transformados nos Eyes of Zaytan e quando vocês o matam vocês libertam-no e ele fala um pouco convosco o Rei Reza também é conhecido porque foi durante o reinado dele que Or se afundou ou seja, quando o vizier Kilbron invocou o cataclismo afundou Or e o Rei Reza morreu tal como todas as pessoas que estavam em Or na altura e é por isso meus amigos que eu não vos disse até agora mas todas estas pessoas que vocês veem nesta dinastia Dor o príncipe Necandezar o príncipe El-Azal e o príncipe Al-Zahed estes três príncipes vocês conseguem encontrá-los na verdade no Guild Wars 2 como Rezan ou seja os Rezan são os minions do Zaytan e vocês conseguem encontrar estes três príncipes ao longo da personal story eles vão desaparecendo no capítulo Victory of Death eles aparecem muito portanto vocês conseguem vê-los se desaparecer nomes como Rezan Príncipe Necandezar tem também o Rezan Príncipe El-Azal que está no Ossuary na última missão vocês encontram-no no Ossuary portanto conseguem vê-lo e o Veteran Rezan Príncipe Al-Zahed o Al-Zahed é um Veteran não é nenhum Legendary portanto vocês conseguem encontrar o salvo-erro também na Victory of Death e todas estas pessoas são no último capítulo que vocês a encontram no último capítulo da Living Story eles vão-vos aparecer portanto quando vocês encontrarem estas três personagens saibam que estão perante realeza e que estão perante o sangue real real Dor que só morreu porque ora se afundou portanto depois as pessoas que morreram em Or com o afundamento da ilha foram todas convertidas em Rezan porque o Zaytan estava a dormir por baixo da ilha e transformou todos os Oriens no seu exército basicamente portanto passando isto vamos agora na verdade para Ascalon que também não é uma história muito complicada de explicar porque Ascalon está muito ligada à história do Guild Wars 1 quando vocês começam a jogar Guild Wars 1 vocês deparam-se com a história de Ascalon chegam mais ou menos a meio já no reinado do King Adalburn e tem que resolver aquela tralha toda que foi as invasões do Char como eu vos expliquei no meu artigo o que causou que Orph se afundasse foi na verdade as invasões do Char que tiveram impacto nos três reinos em Ascalon Or e Craitah quando o Char apareceram eles tentaram conquistar as terras e as três terras tiveram respostas diferentes Or afundou-se porque não estava a conseguir combater contra o Char o Rei Reza enviou os seus soldados para combaterem nas Guild Wars e como eles estavam a combater nas Guild Wars quando finalmente as Guild Wars acabaram o Char invadiram Or e Or não teve poderio militar para conseguir repelir o Char em Craitah aliás mentira em Ascalon a conversa foi muito diferente e eu vou-vos explicar Ascalon Ascalon começa na verdade logo com dois descendentes diretos do Rei Dóric é capaz de ter havido aqui algumas pessoas entre o Rei Adalburn e o seu irmão Duque Baradine que é o primo não sei bem mas o Rei Adalburn foi na verdade o primeiro Rei de Ascalon conhecido ele depois deu origem ao Príncipe Ruric também o Príncipe Ruric é o filho dele que entretanto nós seguimos na história do Guild Wars 1 se vocês conhecerem que acabou por morrer nas mãos do Dagnar Stonepate que era um dos anões líderes do grupo de Stone Summit que são os anões que habitavam em Shiver Peak portanto o King Adalburn e o Príncipe Ruric estão os dois mortos o Príncipe Ruric morreu muito cedo o King Adalburn que é o Rei de Ascalon contudo só veio a morrer muito depois do filho em 1090 depois do Exodus que foi quando os Sharr finalmente conseguiram entrar em Ascalon e o Rei Adalburn invocou a Fowfire que transformou todos os soldados e todos os habitantes da Ascalon em fantasmas e assim combateram o Sharr eternamente sem eles nunca descansarem portanto vocês conseguem encontrar o Rei Adalburn no Guild Wars 2 na story da Ascalon Catacombs ou seja da Dungeon vocês podem encontrar o King Adalburn em Ghost também podem encontrar o King Adalburn no Guild Wars 1 se forem repetir a história do Guild Wars 1 do Prophecies veem-no o Príncipe Ruric também lá está podem ir vê-lo entretanto também há uma variante há uma segunda família real ou seja um sangue também do Rei Dóric presente na família real da Ascalon que é o Duque Baradine e o Duque Baradine não é uma personagem assim super relevante mas ele de facto aparece em Old Duke's Estate que é uma província de Baradine Estate vocês conseguem encontrar isso salvo erro em Plains of Ashford é lá que ele aparece portanto podem ir ver é um fantasma como todos os outros que estão em Ascalon e por incrível que pareça o Duque Baradine teve uma filha que era a Lady Altheia e a Lady Altheia ficou muito conhecida por ter um romance com o Príncipe Ruric no Guild Wars 1 portanto o Príncipe Ruric e a Lady Altheia amavam-se o Príncipe Ruric acabou por morrer e a Lady Altheia também morreu basicamente vocês conseguem encontrá-la no Guild Wars 1 em Lakeside County já ao pé de Lions Arts quando os Ascalonians fugiram para Lions Arts a Lady Altheia depois morreu e há também uma cena engraçada que vocês podem ver que é acho que é salvo erro por Laurels se não é por Laurels é por por Commandations vocês conseguem trocar acho que são uns acessórios que se chamam Altheias Ashes e vocês usam aquilo e aquilo são na verdade as cinzas da Lady Altheia é um item ascended que vocês têm no Guild Wars 2 eu por acaso tenho no meu elementalista vou-vos estar agora a mostrar imagens disso e aquilo tem uma breve descrição sobre a Lady Altheia portanto por incrível que pareça o Guild Wars 2 até dá bastante importância ao Lore e tem alguns itens com referência a personagem Shiki e a Sangue Real portanto todas estas pessoas que eu acabei de mencionar tanto em Orca como em Ascalon estão diretamente ligadas ao Rei Doric que foi o primeiro Rei dos Humanos e agora vem a parte complicada portanto nós estas pessoas todas que eu acabei de mencionar Doric e Ascalon já morreram todas portanto não há nenhum conhecido descendente direto contudo em Ascalon há uma pessoa que é descendente direto do Rei Doric não se sabe bem como porque não se sabe quem é que foram os pais dele entretanto pode ser que se descubra mas vocês podem encontrar uma personagem em Fields of Ruin que se chama Commander Samuelson e o Commander Samuelson é um descendente direto do Rei Doric basicamente porque é verdadeiramente o descendente dos Reis de Ascalon e foi dos poucos que conseguiu fugir de Ascalon a tempo de não se transformar num fantasma durante a Fall Fire e ele é o comandante das restantes forças de Ascalon que é Ebon Vanguard e é o Duque de Ebonhoc Ebonhoc é uma fortaleza em Fields of Ruin que vocês podem encontrar é um mapa de nível 30 existe até um portal que passa diretamente Divinities Reach para lá portanto vocês podem explorar aquela zona e podem eventualmente encontrar o Commander Samuelson que é na verdade um descendente direto do Rei Doric por ser também um descendente direto dos Reis de Ascalon portanto avançando vamos para Crayta e aqui é que a coisa fica apertada basicamente em Crayta os descendentes de Crayta são todos filhos ou de alguma forma ligados netos ou bisnetos ou três netos do Mazdak de Akersed o Mazdak de Akersed é um filho direto do Rei Doric e foi basicamente transformado num Risen num Risen Leech ou seja é mesmo tipo uma das altas figuras do Zaytan e vocês podem encontrá-lo no Ascalon Settlement e em várias locations basicamente ainda grão vê-lo também aparece em várias localizações da história da Personal Story do capítulo 3 ele é um dos altos comandantes do Zaytan ele vai-vos aparecer na Personal Story para vos tentar matar e é uma figura bastante importante porque é o descendente direto mais direto que ele mais por sangue não há em relação ao Rei Doric só que entretanto ele foi morto e depois foi convertido num menino do Zaytan e por isso daí o nome Mazdak de Akersed mas é uma das figuras mais altas e é uma das figuras mais ligadas ao Rei Doric e entretanto o Mazdak de Akersed teve filhos claramente e um desses filhos foi o Oswald Thorne Uncle ou seja é o tio do príncipe Ewan Thorne e do rei Oswald Thorne o que é que acontece basicamente não há aqui uma grande descrição sobre os filhos do Mazdak os filhos diretos mas há contudo sobre os netos e os netos do Mazdak são muito conhecidos pelos jogadores de Guild Wars 2 porque são os dois príncipes Thorne o que é que acontece o príncipe Ewan Thorne que é o irmão mais velho do rei Oswald Thorne era um príncipe bastante bondoso que habitava Crayta e etc vocês ainda podem encontrá-lo em Seymor salvo erro no Seymor Cemetery é em Queensdale é muito perto de Divinity's Ridge se vocês conseguem encontrar o fantasma do Ewan Thorne o irmão mais novo do Ewan Thorne que foi coroado rei é o King Oswald Thorne e por curiosidade vocês conhecem-no de certeza por outro nome que é nada mais nada menos do que o Mad King Thorne e o Mad King Thorne se vocês não sabem quem é é o gajo que aparece todos os Halloween como o rei maluquinho que comanda o evento de Halloween todos os anos portanto o Mad King Thorne como o nome indica é um rei maluco ele matou o seu próprio irmão mais velho para conseguir subir ao trono mais tarde a população enraivecida pelos actos que ele tomava enquanto rei acabaram por matá-lo a ele e a todos os seus descendentes ele tinha oito mulheres duas delas ele matou-as e as outras foram mortas por esta população enraivecida e esta população quando o matou acabou por esconder o corpo dele em várias localizações em caixas em várias localizações por tíria de forma a que ele nunca conseguisse voltar ele ficou selado num domínio que é só dele e após todas as tentativas que ele teve de tentar voltar ele só consegue voltar durante o Halloween portanto o Mad King Thorne é sem dúvida sangue real e é descendente do rei Doric direto e depois há aqui uma quantidade absurda de descendentes do rei Doric do rei Oswald Thorne ou seja do Mad King Thorne a Lady Lirica a Estrela a Henrietta a Princesa Zola e depois mais tarde o Príncipe Edric Thorne estas são as mulheres as que eu mencionei anteriormente são as mulheres do King Oswald Thorne a mãe principal do Príncipe Edric é exatamente a Lady Lirica é a primeira que aparece é a conhecida mulher do rei do Mad King Thorne as outras são basicamente as prostitutas estão aí cá sim mas pronto são outras mulheres do Mad King Thorne entretanto não se sabe bem quais é que são os outros descendentes diretos do Masdak de Akersed que dão origem ao King de Jaiden e a Priestess de Berea que são os primeiros reis a serem conhecidos da região de Kreita o King de Jaiden foi rei durante a invasão do Shara em Kreita entretanto depois ele morreu teve Queen Salma a Salma é basicamente a rainha de Kreita durante o período em que nós em que acaba o Guild Wars 1 e começa o Guild Wars 2 a Salma depois deu origem a Salma conseguiu é uma rainha muito importante é uma pessoa é uma key figure aqui na história do Guild Wars 2 porque ela conseguiu unir todos os povos e formar Kreita outra vez Kreita teve finalmente uma rainha depois do domínio dos White Mantle porque a Salma conseguiu com a ajuda do Shining Blade reunir as condições para conseguir formar um reino outra vez portanto depois da Salma teve o filho dela que foi o King Baby e o King Baby teve vários filhos o Príncipe Éder a Princesse Émilaine e o King Roderick o Rei Roderick foi o Terceiro Rei Contado Baixo a ser conhecido como Rei de Kreita teve depois um filho cujo nome é desconhecido que é o pai da Queen Jena e entretanto tivemos um período de 6 anos em que não houve Rei porque as pessoas consideravam que a Queen Jena era nova demais para conseguir reinar e este período foi dominado pelo Crichton Ministry e o Crichton Ministry vocês devem conhecê-lo agora como uma carrada de ministros que manda também em Kreita à parte da Queen Jena e é aqui que chegamos à parte em que estamos atualmente que é o reinado da Queen Jena vocês devem conhecer a Queen Jena é a rainha de Kreita está em Divinity's Reach é ela que manda inclusive é na última história na última parte da Living Story 3 vocês veem a Queen Jena e inclusive são mandados a matar um dos ministros que é o Minister Caldecas que está a revoltar-se contra o reinado da rainha e os membros do Ministério de Kreita são o Judicial Scribe que é um dos membros do Scribe depois tem o Ministro Ailoda o Ministro Arton o Ministro Brias o Ministro Caldecas que foi esse que já faleceu o Ministro Durand a Ministro Estel o Ministro Itam o Ministro Marula o Ministro Nitali o Ministro Rachel o Ministro Theodos o Ministro We e o Ministro Zaman a metade destes vocês não conhecem os que conhecem mais são a Ministro Estel e o Ministro Caldecas são as pessoas que são mais conhecidas nesta nesta história entretanto depois foi o reinado da Queen Jenna a Queen Jenna chegou ao poder e está no poder desde que o Guild Wars 2 apareceu desde que o jogo foi lançado e em princípio vai estar no poder durante muito mais tempo ela tem ela não tem uma paixão mas o Logan tem uma paixão conhecida o Logan Thackery que é um dos membros da Destiny's Edge tem uma paixão conhecida pela Rainha e nós não sabemos se eles eventualmente se vão juntar eu tenho visto esse amor a crescer entre os dois e pode ser que eventualmente o Logan seja cruado Rei de Krayta mais tarde isto é uma especulação minha não sei portanto as últimas pessoas que são descendentes do Rei Dóric conhecidas neste momento são o Wade Samuelson que é o comandante da Ebon Vanguard em Ascalon e a Queen Jenna que é neste momento a Rainha de Krayta mais ninguém que esteja vivo é conhecido por ter sangue do Rei Dóric portanto pessoal este foi basicamente o meu vídeo sobre a família real no Guild Wars 2 tentei-vos explicar isto da maneira mais fácil possível isto é um bocado confuso até porque são muitos reis e muitas pessoas e muita confusão mas pronto eu tentei resumir-vos isto da maneira que consegui espero que vocês tenham gostado se quiserem mais tópicos ou se tiverem curiosidade sobre alguma história em específico em relação ao Guild Wars 2 por favor peçam-me nos comentários que eu vou investigar e mais tarde faço um vídeo e pronto e é isto obrigado por verem pessoal partem-se bem grande abraço e até à próxima tchau tchau